E mais informação policial, olha só essa história. Um homem de 30 anos se passava por representante comercial de uma grande indústria em Pouso Alegre para aplicar golpes em lojistas. Ele foi em alguns estabelecimentos e chegava lá e falava, né, aquele jeito estelionatário de ser, explicando tal situação, comprando equipamentos entre máquinas de lavar, aquelas lava-jato, compressor, cabos, rolos de fio. E aí dizia, pode tirar a nota no nome da empresa que eu represento, vou chamar um carro aqui, um veículo para poder fazer a retirada da mercadoria e levaria essa mercadoria para Ribeirão Preto. Mas a Polícia Civil recebeu denúncia de que esse homem estava agindo e ele foi pego em flagrante no bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, quando tentava aplicar mais uma vez esse golpe. E aí ele foi preso e esses materiais aí que você vê na imagem recuperados. Foram vários equipamentos recuperados, de acordo com a Polícia Civil, pelo menos R$ 50 mil em mercadoria foram recuperados, alguns já devolvidos aos donos, pelo menos três vítimas, identificadas já pela Polícia Civil. Alguns materiais ainda estavam na delegacia ali, exatamente porque não tinham encontrado a outra vítima. Mas, ou seja, a polícia agiu rapidamente e evitou que esses comerciantes ficassem no prejuízo porque o estelionatário não representava empresa, indústria nenhuma de Pouso Alegre. Ele estava querendo, é mesmo, surrupiar os materiais que ele estava dando golpe nos lojistas. Mas foi preso e levado para o presídio de Pouso Alegre.